Então fala meus amigos, é galera, ó, ó como é que nem vai começando esse bike vlog hoje É mano, ó quem tá lá na frente esperando lá, é sempre nóis né Pedrinho, é Mentira, o bike é atrás do bike nós É verdade, não galera, é o seguinte, vamos começar esse videozão porque hoje vai ser o bike vlog que eu tô precisando fazer faz tempo pra vocês Mano, vamos atrás de iluminação pra nem começar esse video logo né fi, vamos começar esse videozão Porque hoje que eu vou botar essa justa pra atorar fi, já tá atorado, quebrado né Baiano de safado Bora Então fala galera do Youtube, beleza, eles tão na área começando mais um videozão pra vocês E hoje rapaziada é o seguinte, mano, tamo aqui quarta-feira, esse video sai amanhã pra vocês mesmo galera É, dia das crianças, dia das crianças, feliz dia das crianças pra você aí irmão É galera, ó, é o seguinte, mano, tô gravando esse video aqui porque mano tá correria minha vida, tá boa bagunça E mano, tá ficando pra cima das horas o vídeo mesmo Galera, tô aqui com a minha Gils, tá parada já tem alguns dias já mano Tá paradona na verdade pra vocês, nem na academia eu tô indo com ela mais, tá parada E véi, eu precisava reanimar né galera Tá abandonada Tá abandonada, uma parada pra essa Gils aqui, Gils abandonada galera Igual a do vídeo meu, igual a do Pedrinho que tá lá no fundo do fundo do fundo do baú Em 2015 ela era abandonada, agora já foi depinada já Ele não vai não Galera, ó Já foi esquecida Já foi esquecida Vai viola, vai viola Pianerra a viola tá Certo Tá bom Galera, é o seguinte Vamos botar essa Juveira pra andar Fala Caiqueira, tá sempre com nós Mano, o rolê é sempre aqui né Fih, começa aqui E daqui pra frente é só pra trás né Pedrinho Daqui pra trás é só pra frente Então galera, vamos partir, vamos sem enrolação mais Caiqueira de 29 sempre Pedrinho de sandaluzera aqui Cadê a outra que você montou esses dias? A outra Já foi de arrasta? Tá em cirurgia Tá em cirurgia, é o jeito que Pedrinho anda aqui ó Ó Ó Dá uma voltinha, dá? Aê Então bora que bora galera, partiu E segue o Bike Vlog Então galera, vamos partir aqui Fazer aquela rotatória de lei né Vambora, vambora Que hoje o trânsito tá meio louco Véspera de feriado galera Dá uma saída mesmo né mano Então velho, vamos partir aqui Eu não sei nem como é que tá a gravação pra vocês Mas vamos seguir os moleque lá na frente Galera, é sempre assim Eu sempre fico pra trás mano E vocês vão ver depois na hora que chegar na descida mesmo Reta Já dá pra perceber o barulho que aqui tá fazendo mano Tá complicado galera Não vou mentir pra vocês não Tá complicado mano Mas segue o trecho aí Vamos meter o louco mesmo Pedrinho falou que vai descendo o suicida a rua lá Vocês vão ver galera a rua mano A rua é louca Galera, eu não costumo filmar muito O meu rolê com os moleques assim mano Nem no Instagram eu posso Porque a gente faz rolê mais em off assim Mas a gente não grava muito tá galera Esse rolê que eu vou fazer aqui hoje pra vocês A gente não filma muito Mas vamos seguir o trecho né fi Olha os meninos aí Vou mostrar hoje pra vocês aí Como é que é o rolê nosso aqui Caiqueiro e qual você tá aqui pra falar? Viado, nem faz esse rolê aqui né Caiqueiro Mas a gente não é de filmar muito De mostrar no Instagram A gente dá uns pão louco aí de vez em quando Ah dá né Nem sai pra comer um bagulho ali ali pra lá Mas nem tudo grava né Não gravamos tudo né Pedrinho É verdade isso aí Depois que você grava um vídeo Dois vídeos por semana Caiqueiro começa Tipo assim mano você tem que viver a sua vida também Porque quando a gente sai pra gravar né velho É diferente você tem que ficar com uma câmera na mão Você tem que ficar mostrando Atenção pro vídeo né mano Galera o Caiqueiro pagou doze reais Do quanto? Doze real mano cada parque Olha a polícia Olha a polícia não Ficou só isso mesmo mano Vinte e quatro reais Vinte e quatro reais os dois Aí com frete né Com frete com isso também velho Que era frete grave Vinte e quatro reais É Caramba velho Galera quando eu tô com pressa Eu preciso gravar algum vídeo Eu vou ter que ir na respetaria mesmo Tá desculpa velho Tá um pouco mas dá pra ver só cara Vamos seguir o rolê aqui Amanhã eu vou levar essas peças pra fazer manutenção Não tá prossegando Mano ajusta a parada galera Eu tô tirando minha carta Tô fazendo meus barulhos agora Então não dá Daqui a pouco os vídeos é de carro Será que tu sabe ainda? Sabe 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 cair Tá na frente da igreja já Eu não entendi o que ele falou Bora galera Aqui é delay eu gravar hein Piazada Vamos sentando o couro aí Olha o busão velho Olha que medo Sempre grava nessa rua aqui mano Aqui ela dá pra tirar uma brisa da hora Olha a bunzão pra trás Cê tá doido Ó Ó o barulho galera Dá pra ouvir? Tá pegando na frente e atrás Não sei Cuidado com o busão aqui galera Galera ó Nunca passa de lado de busão Porque A chance do busão fechar o C mano Ele não consegue ver você galera Então mano Eu sempre peço pra vocês ó Fique esperto mano Que galera é foda mano Já teve vez de busão fechar eu Segurar no máximo Não tem como Onde o moleque tá lá na frente Olha o barulho que tá fazendo galera Olha o barulho que tá fazendo galera Olha o barulho que tá fazendo galera Parece que eu vou arranhar tudo o disco aqui velho Olha Bunzão pra velha Vambora 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 Aqui é chama viu aí galera as coisas que eu não sei que ele tá falando aqui velho já que é tamanho ganhar o cara para quem não conhece que quer que largou o youtube para ser agro então mano os caras aqui é bom de de boi lá ele e aí pedrinho que está falando aí que o rei de boi uma vez em uma fazenda nem o rei de boi não é corredor de boi não quero falar quem não entende do agro nelore é o mais brabo não é é brabo né mano o pedrinho é tão brabo não pedrinho é um pouquinho mais de boa né galera aí galera parece estar tranquilo hoje aqui também né mano tá tontão achei que a galeria tá mais agitada velho mas tá de boa galera a rua tá tranquila o jetão caiqueira mano eu não costumo conversar muito com vocês gente é mais vídeo mesmo a mano que eu e o caique pedro mais fala nessa vida é carro e moto velho carro e moto jetta golfe saveiro quem quem me acompanha essa grande consegue saber um pouco mais então se não me segue no instagram segue lá então em de boi aqui galera no escane né pedrinho tudo bem então vambora aqui ó já estamos chegando no mec vai comer um pastelzão hoje fi chama fi tá chegando na frente e pedrinho uma descida que é um negócio ali e já desceu no centro ali na rua da frente vocês vão ver galera uma coisa de louco vocês vão ver olha o carrinho aí pedrinho só mostra isso aí já olha isso aqui isso aqui o bagulho é louco acho que a outra parte lá de cima é mais de grime um grime né não grime 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 você é louco ó vou falar que eu sou bom hein é do céu toma aqui que você devia olha essa descida velho olha aqui se embalar mesmo aqui ó freitação freira segurando só pra vocês tem uma ideia olha lá o tamanho da subida também subidona por isso nem passa daqui pra lá mas tem que mandar um grau ó freio tá ruim e aí que loucura papai é ali tem lá minha família tá rápido achei que o pezinho meia parar não galera aqui tem freio quem lembra aquele freio que tava no dia do da rapaz se apertar vamos ver ó se aperta ó tá reguladinho vai pô tá regulou galera chegamos vamos entrar ali para as naves e velho cansei tipo o suadão já tá calor e vamos seguir o trecho bom galera ó chegamos Gilzona foi sentando o couro mesmo chegou aqui a 29 de caíca inteira chegou a sandal do pedrinho e aí que queira bagulho é louco não é irmão essa descida é louca você ouviu o barulho do meu freio ali né mano não dá não não é tava soma tá pegando no disco ali velho tá pegando o disco literalmente então galera vamos sentar aqui para o pedrinho já sentou já o cara que é para gravar não grava né eu que tem gravar é que ainda estou ali gravando para morrer aí eu né porque quer comer comer mano com fome chama é rapaziada o pedrinho matador aqui ó vai que querendo deguste chama filho não vai falar aqui é é bom que toque né então bebendo óleo diz aqui ó ó ó do pai aqui também aí galera vamos comer aqui ó daqui a pouco nem escorre o rolê ó tchau tchau filho comer bom galera seguinte agora vamos partir embora tô aguentando nada mano olha aqui o hornetão eu podia ir embora de hornetão mas não tem como galera e mano agora é subida aqui para nós ir embora eu que não vou para lá galera que a subida lá é pior velho cê tá louco vamos pegar a Gilzona ali vamos sentar o couro e partiu paizão partiu acompanha a volta aí eu ia pegar por lá mas o pedrinho que ainda é amanhã dia então senta o couro bom galera chegando aqui na reta o freio abaixou meus brother abaixou já era amanhã mesmo vou ter que lá fazer a pastilha você tem pique você tem perna você tem freio você tem tudo eu tô sem freio tem perna e pique cansado de comer não galera não vou nem abusar aqui hoje não vou nem fazer uma graça pra vocês aí então troca comigo a gente não tá entendendo a situação a piscar tá assim ó perda pra me ver perda pra me ver suspeito não pretende essa velocidade quero ver se é a um suicida 220 km por hora galera não tem isso aqui galera o barulho que tá fazendo é cheque é cheque é que é o mais culpado isso aqui é o cara que fica montando no banco aqui seu nariz é assim quem pula na piscina rapaz lá na casa do pai quem pediu pra pular foi você rapaz e eu tenho medo de você e eu tenho a mão da minha cara a ré a mão da minha cara a ré a mão da minha cara a ré a mão da minha cara tem que parar na minha mulher ali em deixa lá e como é do pedrinho assumiu o controle dessa câmera olha aqui ó ó meu eixo tá bem assim ó ai galera estamos chegando ali ó mulher do pedrinho tá ali deixa o like pela mulher e cadeira é piadinha vai parar caíqueira aí galera aqui é a abadalada aqui galera chama fi aqui é o pião noturno hoje é quarta mano esse vídeo sai amanhã meia pra vocês tô cansado velho já fiz mil e uma coisa hoje tá lotado vai embora que vamos embora que a gente usou na conta costa nave aqui galera que mano tá um barulho de sei lá o que bom que bora parar aqui encostar aqui antes de acabar a bateria da câmera aqui pedrinho tá louco já vai galera olha essa van aqui ó essa van não essa perua né galera olha quanto a bike tem ali velho mano vou ficar mostrando muito não que o cara tá ali mas olha quanto a bike tem ali velho qualquer dia eu vim aqui pra gravar mas mano deixa eu dar um disfarçado aqui mano que bagulho é louco vocês nem lembram do outro dia lá né galera mas que bagulho louco olha quanta bicicleta tem ali velho qualquer dia eu vim ali pra fumar pra vocês o cara tá olhando ali não sei se vocês estão vendo vai mano olha vamos seguir o rolê aqui galera estamos chegando já vou parar de fumar só em casa agora porque mano tá acabando a bateria aqui e eu preciso chegar fechou? então mano qualquer dia eu vim aqui gravar essa piloto vocês aí mano fechou? vai que bagulho louco né e quanta bike muita bike mano muita bike bom galera é o seguinte já passou outro dia aqui né hoje o vídeo sai pra vocês tô terminando agora mas mano eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixa muito like se vocês querem mais vídeo assim mais extenso galera eu não sei se vocês curtem deixa aqui embaixo nos comentários comenta aí segue eu lá no instagram qualquer dúvida me chama lá fechou? então esse foi o vídeo tamo junto até a próxima e fui! tchau tchau